Uma exposição em Brasília reforça a necessidade de preservar a floresta amazônica. A Rio Voadores mostra como as correntes de umidade da Amazônia percorrem o Brasil de norte a sul e são responsáveis por boa parte das chuvas no país. Uma só árvore da região amazônica é capaz de liberar até 300 litros de água na atmosfera por dia e a circulação dessa umidade é chamada de rios voadores, fenômeno estudado pelo piloto Gerard Moss e cientistas desde 2006. Os rios voadores são correntes de ar úmido que transportam o vapor de água que vem da região amazônica para outras regiões do Brasil e que fazem parte justamente desse equilíbrio importantíssimo de vapor de água, de umidade na atmosfera. O vapor de água que sai da Amazônia é responsável por grande parte das chuvas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Só que em Brasília, segundo a pesquisa, 20% das precipitações são causadas por esses chamados rios voadores. Em São Paulo, são 40%. A Agência Nacional de Águas monitora o volume de chuvas e a evaporação da água. Cerca de 15.200 quilômetros cúbicos de chuva caem por ano no país. E uma das preocupações da pesquisa é que o desmatamento na Amazônia pode gerar a escassez de chuvas e mudanças climáticas em outras partes do país. A gente sabe que um metro quadrado de floresta evapora mais que um metro quadrado de mar. Então é uma fonte de recirculação muito importante e a gente tem que comprovar que a floresta, cada árvore é importante e precisamos realmente manter essa floresta viva. Uma exposição do projeto em Brasília, que tem apoio do governo federal, mostra os resultados da pesquisa e atrai curiosos. Eu acho que a gente só vai ter desenvolvimento sustentável se a população entender, na verdade, do que se trata e os perigos e desafios que tem aí pela frente. Obrigado. 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 Obrigado.